9 de novembro de 2019, equipe da 7ª CIA 1º Péu do 1º Batalhão descer no rio Mogi, na região de Leme, fazendo a Operação Piracema. Podemos observar que diversos resíduos da própria vegetação, devido às chuvas, estão boiando pelo rio. No momento da descida do rio, avistamos uma rede, aquela que o pessoal deixa amarrado na própria vegetação, desrespeitando a legislação ambiental e o período de Piracema. Vamos efetuar a retirada.